boa noite galera para quem não conhece hoje ela tá aqui veio fazer alguns reparos aí que tava precisando essa Kombi foi feita já algum tempo para quem não conhece essa Kombi Catarina é a Kombi casamenteira esse foi um projeto que nós fizemos é já tem algum tempo acredito que eu uns três anos tá e ela continua aí ó arrasando corações feita em couro carpete de madeira uma televisão bem grande é tão legal aí pessoal essa Kombi logo que ficou pronta foi capa da revista Fusca e Companhia é muito bacana né galera isso aqui é um projeto ainda atual né foi feita três anos atrás mas bastante gente faz aí ó o sofá em L o carpete de madeira e é isso aí galera fizemos aqui um banqueteiro e isso é como é muito legal eu espero que vocês curtam aí o vídeo aí e mais um pouco do nosso serviço antigo mas moderno boa noite para vocês e e e e e Obrigado.